Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês estão animados hoje para mais um episódio do Ministério Infantil? Estão animados? Então, para começar, eu quero escutar vocês gritando bem alto, pode ser? Então, vamos lá! Um, dois, três! Eu não escutei nada, estava muito, muito fraquinho. Vamos mais uma vez? Segunda vez, acho que vai ser melhor, né? Um, dois, três! Ah, agora sim! Eu também estou muito animada de estar aqui com vocês e nós temos aprendido coisas muito incríveis. Nós temos aprendido sobre Jesus e que Jesus pode fazer qualquer coisa. Jesus, ele é muito poderoso. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o nosso Salvador. E nós temos um versículo também. Você se lembra do nosso versículo? Você decorou o nosso versículo? Sim? Então, vamos falar juntos? Lembrando dos gestinhos, tudo bem? Então, vamos lá! Para Deus, todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Mais uma vez juntos. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Muito bem! Estou muito feliz que vocês estão lembrando do nosso versículo. E esse versículo fala que para Deus, para Deus, todas as coisas são possíveis. Jesus pode fazer qualquer coisa. Então, quem pode fazer qualquer coisa? Jesus! Jesus pode fazer qualquer coisa. E hoje, eu vou contar para vocês uma história incrível, uma história verdadeira, que está aqui na Bíblia, a Palavra de Deus, lá no livro de Mateus. Jesus, e a história de hoje, começa em uma praia, Jesus, depois de um longo dia ensinando na praia, ele chegou nos seus amigos, os discípulos, e falou para eles entrarem no barco e atravessarem para o outro lado. E Jesus ficou ali, então, se despediu da multidão e ele foi orar em uma montanha, em um monte, ele foi orar, então, ali, sozinho. Mas, enquanto isso, os discípulos estavam lá no barco, mas o vento começou a soprar, a soprar muito, muito, muito forte. Então, eu preciso da ajuda de vocês agora, assoprando, isso, assoprem muito, muito forte. E os discípulos começaram a ficar com medo, eles tentaram remar para ver se conseguiam fazer alguma coisa com o barco, mas eles não conseguiram, eles não eram fortes o suficiente, eles não souberam o que fazer. Então, eles viram algo na água, eles não conseguiam ver direito, parecia uma pessoa, mas será que isso é possível? Os amigos de Jesus estavam assustados, e eles não sabiam o que fazer, parecia ser uma pessoa andando sobre a água, mas isso é impossível, isso não pode acontecer. Mas lembrem-se, quem pode fazer qualquer coisa? Jesus, Jesus pode fazer qualquer coisa. Então, quem vocês acham que estava andando na água em direção a eles? Era Jesus. E sabe o que Jesus disse para eles? Não tenham medo, sou eu. Então, Jesus foi até o barco e entrou. E adivinhem só o que aconteceu? O vento parou, o vento parou, e tudo estava mais calmo, e todo mundo ficou bem. Jesus fez o impossível. Jesus andou sobre a água, e Jesus acalmou a tempestade. E Jesus pode fazer isso, porque Jesus é poderoso. Porque Jesus é o filho de Deus, e Jesus é o nosso salvador. Então, quem pode fazer qualquer coisa? Jesus. Jesus pode fazer qualquer coisa. Agora, nós vamos orar. E nesse momento, eu quero que você se concentre aí. Então, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, e se concentre nesse momento. Então, vamos orar. Pai, muito, muito obrigada por nos amar tanto, e por ter enviado Jesus, o seu filho, para ser o nosso melhor amigo, para ser o nosso amigo para sempre. Sabemos que Jesus pode fazer o impossível. Que Jesus pode fazer qualquer coisa. Muito obrigada também por tua palavra, a Bíblia, e porque nela nós podemos conhecer mais sobre Jesus, o nosso salvador, nós te agradecemos, e oramos em nome dele, o nosso salvador Jesus. Amém. Crianças, foi muito bom estar aqui com vocês, e tenham um ótimo dia. Tchau! Tchau!